De galo, mano. Qual galo vai se fuder primeiro? Eu pulando de susto é que foi bom, velho. Tem mais quantas adrenalina aí, galo, senão vou comprar. Uba! Que isso, rapaz. Olha aquele par daqui, já. Vai pro de tudo aqui, eu acho. Se o post tá estranho, não? Tá todo esquisito, mano. Quer abastecer aí, tu? Ele tava sem munição. Eu fiquei apostando igual rinha de galo, mano. Qual galo vai se fuder primeiro? Eu pulando de susto é que foi bom, velho. Tem mais quantas adrenalina aí, galo, senão vou comprar. Uba! Que isso, rapaz. Vai pro de tudo aqui, eu acho. Se o post tá estranho, não? Uhum. Tá todo esquisito, mano. Quer abastecer aí, tu? Eu abasteço. Abastece aí, vai. Não, relaxa. Vou esperar o... Cadê ali, você tá comprando a adrenalina? Tem visual de machucar ou não? Sai de pé. Ah! Mano, eu me assustei de novo com o meu próprio grito. Mano, o carioca tá muito feio, velho. Que que se cabia no cara? Tem quase corpo comigo aqui ainda, né? Vai pro de tudo aqui, eu acho. Se o post tá estranho, não? Tá todo esquisito, mano. Quer abastecer aí, tu? Eu abasteço. Abastece aí, vai. Não, relaxa. Vou esperar o PM sair, eu guardo a arma. Ui. Sai de pé. Ah! Caralho, cara, não é possível. Não, não é possível. Não, não é possível, viado. Não é possível, viado. Não, não é possível. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.